Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Isso pra você curtir, como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. Música 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 O juiz arruma o cronômetro, bola em jogo pra você ligado na Globo. Um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos entre esses dois times. Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto e um jogo difícil pros dois. Música Na hora do passe foi infeliz. Bateu pro gol! Não foi feliz. Futebol na Globo, aqui é emoção. Salamito e Sadia, pra qualquer hora e qualquer lugar. Música A virada dessa vez foi boa. Kantê Pogba Chaka Chaka Ganha o arremesso lateral. Mbappé Tocou a bola pra fora, arremesso lateral. Bola esticada. Arremesso lateral. Arriscou pro gol! Pra fora! Vai ter que começar tudo de novo. Outra bola lançada. Matuidi Chegou no Shaquiri. Aí O Di Chegou perigosamente! Pode até riscar o chute. Faz a bola esticada. Matuidi Só o tiro de meta. Música Bola foi boa. E a posição? Legal! Legal! Busca no meio. Faz o lançamento longo. Mbappé Faz a abertura. Vai na base do lançamento. Shaquiri Vai pra movimentação pelo lado esquerdo. Ricardo Rodrigues Bola esticada. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Se manda pro campo de ataque. Olha que boa a bola! Bola! E aí na base do lançamento. E o árbitro Capita O fim da primeira etapa. 0 a 0 Primeiro tempo. Ninguém está vencendo. O show do intervalo volta daqui a pouco. E tem boas atrações Pra você conferir. Futebol na Globo. Aqui é emoção. E a bola está em jogo. Pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Foi falta. Bom, se o juiz ficar apitando e conversando, conversando e apitando. Essa falta vai ser cobrada lá pelas 6h15 da tarde mais ou menos. Já perdemos um minuto. Pogba. Matuidi. Manda pra frente. Arma a correria. Akanji. Chega bem de ladrão ali. Hernandes. Viu e abre pra ele. Gingou bem. Foi pro fundo. Até dá pra chutar no gol. Cruzamento feito. Oh, louco. Eu não fiz nada. Ele falou. Tomou um cartão amarelo. Dá o bote. Toma a bola. Muito bem. Abre. Bem na esquerda. Olha que boa troca de passes, ó. O juiz tá marcando posição de impedimento. Alteração feita. Fernandes. Fernandes. Mbappé. Essa é sempre uma solução. Jogar pelo alto. Essa alteração aí cai, ó. Mexida boa. Não é errada a substituição. Não. O juiz marca a falta. Até o juiz tá com o olhão arregalado. Cantê. Mbappé. Matuidi. Coman. Dominou. Bateu. Perdeu a bola. Matuidi. Mbappé não foi pra dentro. Não encarou a marcação. Resolveu tocar curtinho. Tocou um pouco mais atrás. Foi boa a bola, hein? Abriu espaço. Mandou a pancada. Gol. Gol. Gol da França. O que é que eu estou mais gostando dos treinadores? Eles estão com mais coragem de ganhar do que com medo de perder. Isso é essencial para uma partida ser bem jogada. 1 a 0. Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol? E recua com o goleiro. Futebol Maglobo aqui, emoção. Ficou apertado e acabou se complicando. É, vai dar uma checada, né? Nada a marcar, Kleber. Tem uma checagem só para ver essa imagem e segue o jogo. O juiz da penalidade máxima! Pé direito na bola! Para o gol! Gol da França! Tocou consciente, olhou, esperou o goleiro e mandou para o fundo do gol! Busca no meio, faz o lançamento longo. Afasta, joga para longe. Foi falta em cima dele. Esse é o Pogba. Foi boa a bola, hein? E ganha o escanteio. Ele tentou. Ele até tentou, mas acabou errando o passe. Faz ligação direta. Chegou, cabeceou! Fez o que deu para fazer no momento. Futebol na Globo aqui é emoção. Agora o árbitro apita, fim de jogo! Fim de jogo!